Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Já tá com mais de um mês que estamos na luta, né? Censo demográfico. Passando de casa em casa, fazendo as entrevistas, eu vou contar como é que tá sendo. O último vídeo que eu postei, eu vou contar um pouco sobre o primeiro dia no setor urbano. Já faz algumas semanas que eu tô nesse setor, e é um setor, gente, que tá sendo super tranquilo pra mim também. A maioria das pessoas eu conheço, então não tô tendo dificuldade em ser recebido. É lógico que eu não conheço todas as pessoas que moram no setor, né? Todas não. Já tive algumas recusas, algumas ausências, mas é muito pouco, muito pouco mesmo. E vou tentar reverter, né? E é um setor que tá sendo muito tranquilo de fazer, o pessoal tá sendo muito educado. Eu espero que até o final dessa semana, eu já tenha terminado de passar em todas as casas, e ter resolvido tudo o que falta para poder, assim, o setor tá com os requisitos ok pra fechar. Pra fechar o setor e aguardar o pagamento, né? e já poder passar por um próximo setor. Eu quero pegar um setor na área onde eu moro também. É a expectativa, né? Então, pessoal, isso foi um vídeo bem simples mesmo, contando como é que tá sendo trabalhar no setor urbano. É um setor que eu tô ficando muito tranquilo mesmo, o pessoal tá sendo super educado. E eu vou tá fazendo mais vídeos, contando pra vocês como é que tá sendo trabalhar no Censo Demográfico 2022. Então, tchau, pessoal! Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que eu tá respondendo, tá bom? E por você que tá sendo recensador, já tá com mais de um mês que a gente tá trabalhando no Censo. Conta como é que tá sendo essa experiência, conta os pontos positivos e negativos também. E vamos tentar interagir aqui nos comentários, compartilhar experiências, dicas. Que dicas você tem para tentar resolver recusas, ausências, coisas que você aprendeu na prática e se puder compartilhar com a gente, vai ser muito bem-vinda a todas essas sugestões. Antes de fechar o vídeo, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o setor urbano. A diferença é... é surreal. De um setor rural pro setor urbano. Em relação à distância que as casas ficam uma da outra. Aqui, eu posso fazer 30 casas em um dia. 30, 40 casas. Dependendo do questionário também. O setor rural não tem tanto isso. A quantidade de entrevistas acaba sendo menor. Se a gente for levar em consideração o mesmo tempo trabalhando, assim, no setor urbano e no setor rural. Por exemplo, é oito horas. Eu estava oito horas no setor urbano e oito horas no setor rural. A produtividade deve ser diferente. Obviamente, né? Então, pessoal, tchau. Tenham todos uma boa semana. Que o trabalho de vocês seja muito produtivo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E aí, pessoal. E não se esquece também de vir conhecer aqui o canal. Tem muita coisa aqui no canal. O pessoal que é da zona rural tem muita coisa bacana aqui. E ainda tem muitas ideias de vídeos novos. Então, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.